Esta é uma cesta que todos adoram e excelente para presentear. Para montar esta cesta, vamos precisar de todas as novidades em chocolate. Para compor o cardápio, você pode usar caixas de bombons, trufas, balas, pão de mel, doces, biscoitos de chocolate e outros itens que você achar interessante. Para decorar a cesta, vamos usar tons rosa. Precisaremos de papel rosa pliçado, laços de fita, fitilho e um belo arranjo de flor. Este arranjo você pode encomendar já pronto em uma floricultura e retocar em casa ou fazer você mesma. Forre a cesta. Em seguida, coloque o arranjo no centro. Preencha todos os cantos com a palha de celofane. Todos os itens devem ser embalados. Mesmo aqueles que já veem em sua própria embalagem, devem receber um toque especial. Embalar e personalizar cada produto faz uma grande diferença. Vá dispondo os itens em harmonia. Faça o laço de fita no tom predominante. Amarre com fitilho na mesma cor. E prenda-o na base da alça da cesta. Aqui está a cesta de chocolate pronta para ser embalada e enviada ao seu cliente.